MÚSICA 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 Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. MÚSICA 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 olha que bacana, as rodas não se mexem, é de borracha, eu ia falar que as rodas não seriam de borracha, mas é emborrachada assim, giram livremente, olha só que bacana os detalhes, mas na época era moda, eu acho que essa miniatura aqui não é nem da década de 80, deve ser da década de 60, 70, pelo estilo, acho que deve ser isso daí, bom, galera que gosta e manja, fique à vontade de estar falando aí, comentando sobre a história desse carro, né, eu sei que é um clássico, teve em filmes e tudo, né, uma banheirona americana, olha só, toda monocromática, é rapaziada, aqui ela abre o capô, ó, vou colocar um LED aqui, ó, é que é legalzinha, né, bem diferente, né rapaziada, bem diferente, deixa eu pôr aqui, eu vou abrir as portas, a gente já volta, peraí rapaziada, voltamos, rapaziada, voltamos, rapaziada, tive que dar uma pausa no vídeo, mas já voltamos, vou continuar mostrando aqui os detalhes desta bela miniatura, olha só que bacana, ela não abre as portas traseiras, infelizmente, mas é muito bem, né, desenhado o recorte, mas não abre não, o volante bem feito, né, colado no banco, falta de capricho, né, rapaziada, falta de capricho, mas enfim, é uma bela miniatura, difícil de virar a placa aqui, ah, que legal aqui essa parte, ela é simples e ao mesmo tempo tem seus requintes, né, galera, é engraçado, né, tem muitos detalhes simples, mas ao mesmo sofisticado, aí, a bela miniatura, será que aqui tem a marca, até alguém, não sei, ela é de 1979, ó, até que eu acertei, né, década de 80, bacana, que eu acertei, né, escala um por 24, ah, tava tampando a marca dela aqui, ó, motor max, é isso aí, ó, motor max, bacana, é a marca desta miniatura, bonita, bonita, né, rapaziada, bonita, bonitona, um belo clássico aí, do final dos anos 70, bacana, é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, tchau, tchau, fui! E aí